A CIDADE NO BRASIL Mamãe! Não, eu não sou sua... Vem cá. O que eu vou fazer com você? Segure firme, Ricky. O que tem aqui? Nenhum peixe! O que tem aqui? Sapos? Não, Max. É... Alfred, meu querido... Um desses pardais traquinas quase arruinou meu discurso no encontro. Pragas! O que tem para o jantar? É uma coisa que eu queria falar a respeito. Papai! Tchau! Tchau! Tchau!